caralho que horrível você acredita que um cara entrou no suporte lá fora de garantia uma grande abastecimento pra mim se for perguntar assim ó qual antivírus que eu uso? sua mãe olha ai senhor sua mãe meu senhor você já conhece o antivírus? sua mãe ela vai impedir que você entre no site pornô entendeu? daí não entra vírus pronto O cara tá postei, eu tava fazendo a bode e saí. Sabe, sordo. Eu dei o cura, bode. Ai, ai. Fiz no lobby, já? Eu já. Pra mim tá carregando o juizinho. Ah, o C. Mas o C é normal, né? Cadê o Zan? Cadê meu Zan? Cadê meu Zan? Cadê? 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 Tô com um Elite Bag aqui. É, ô Bagdad, essa daí é daquela partida que a gente terminou em terceiro e não ganhamos nada, tá ligado? Ô André! Ô André! Ô André! Olha os teus itens aí que eu acho que você tem umas mochilinhas pra abrir. Ô Sam! Ô Sam! Ô Sam! Que caralho! Ô Sam! Que caralho! Cadê? Cadê você? Cadê você da puta? Olha aí, André. Ô Sam! Ô Sam! Ô Sam! Ô Sam! Ô Sam! Ô Sam! Aquilo é novo. É novo. É novo a novo! F***ai! Nossa! Ai vossa being able this! É novo passamente né? Aaaaah! Hannah! É novo passamente mais jogo, é novo to do dada... Vamos pro copar. Duplo! Tu não more! Pera aí,frieduzo! Chega! Vamos pro copar do alguém?! Espera aí! a gente não pode não eu quero isso só digo ai deraim, deu let's go Cena Cena sucks let's go Cena Cena sucks cala a boca viado oh oh baguidade, sem as carças né mano to com o carçãozinho bem de cuequinha, to de cuequinha Segue sem estar sem as caras aí, mano. Ô, Sam, aperta... Foda-se, só foda-se. Eu já tô caindo reto aqui, ó. Tô vendo vocês? Eu tô seguindo vocês. Tá, eu tô caindo, eu tô seguindo o cara que tá lá na frente. Eu tô vendo uma galerinha que tá lá na frente lá, vai cair junto com a gente. Eu tô vendo, não sei, mas o que é que eu tô vendo. Olha no norte. Tô vendo já. Mano, eu tô caindo aqui, ó. Eu tô indo lá pra baixo, eu não caí ainda, mas eu tô indo lá pra baixo, tchau. Você tá indo pro norte? Sim, pro norte. Caralho, foda-se. Caiu um cara aqui, caiu um cara aqui que não é do nosso grupo, mano. Caiu um monte, Jack, caiu um monte. Nossa, eu vou meter bala em todo mundo, hein? Entra na casa rápido, Jack. Ih, eu tô debaixo do chão. Tchau, gente. Foi bom conhecer você. Já bugou, já? Já.